Silenciosa Uma caçadora preparada para as mais diversas estratégias de caça da América do Sul Capaz de se transformar em um grande predador em questão de meses À medida que vão comendo, as sucuris vão ganhando forças e músculos Até chegar a um tamanho de causar medo Elas foram criadas com a capacidade de engolir um bezerro grande São as maiores cobras da América do Sul e a segunda maior cobra do mundo Quem avista uma cobra dessa em sua frente, tende a correr Toda essa fama rendeu a sucurir o título de uma cobra silenciosa e estratégica Em algumas cenas, vocês podem perceber que dificilmente conseguiremos vê-la Pois se camufla muito bem na água e na vegetação Esse truque é para ela ter a chance de capturar suas presas Depois que a sucuris se enrola na presa, é só correr para o abraço Desde que ninguém atrapalhe Depois de comer, ela precisa procurar um local seguro para descansar por dias Se for ameaçada, ela poderá regurgitar a presa para tentar fugir As capivaras são as que mais sofrem Elas são presas fáceis para as sucuris Nessa cena, essa sucuri ataca a capivara distraída O bote acerteiro São mais de 50 quilos de carnes que alimentarão a sucuri por muitos dias Claro, se outro predador como a onça não encontrar a sucuri descansando Gostou do vídeo, deixa o seu like Te convido, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito